salve salve galera para a direita que vai para o alá para a esquerda para Juazeira da Bahia e saindo aqui da Caldeirão da Serra Sentida Serra de Canabrava peço que assista o vídeo até o final curte comente compartilha fui valeu Deus abençoe a todos galera quando eu vim quando nós viemos quem veio pilotando foi meu pai agora quem vai pilotando saiu até lá beleza assista o vídeo aí curte comente compartilha e bora passar marcha hein galera valeu abraço Deus abençoe a todos E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.